Olha esse painel de LED com 4 metros de altura por 2 metros de largura. Acoplado no tótem central do posto, causa um verdadeiro impacto visual e atrai clientes novos todos os dias. Aumente agora mesmo o seu faturamento com essa excelente ferramenta digital e tecnológica. Isso é Mundo de LED!